Em julho deste ano, milhares de pessoas ficaram desabrigadas por causa das enchentes na região metropolitana de Porto Alegre. Para o enfrentamento desta situação, o governador José Ivo Sartori lançou na manhã desta quinta-feira no Palácio Piratini o plano de prevenção e combate às cheias. O Rio Grande do Sul foi contemplado com 258 milhões de reais no Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais do Ministério das Cidades. Nós estamos com quatro projetos iniciados, equipes, que desenvolveram mais de 500 pessoas, grupos, avaliação, audiências públicas, primeiros levantamentos, aerofotogramétricos, topográficos, topobatimétricos. Ou seja, onde é que é a fundura do rio, onde é que é mais fundo, fazer o perfil, fazer o corte, né, para você ter uma ideia dos volumes envolvidos. E isso está sendo feito já e nós imaginamos que Feijó e Eldorado do Sul, até o final deste ano, terão um relatório pronto. O governador destacou a importância do programa para ajudar as pessoas atingidas pelas cheias e o trabalho coletivo nas ações de prevenção. O secretário, Cristiano Tati, falou sobre os benefícios que o programa atrará aos 50 municípios atingidos pelas cheias. Faz mais ou menos uns três meses que já está em andamento um projeto visando, em primeiro lugar, fazer estudos. E no caso específico do arroio e feijó aqui no Alvorada, já, além dos estudos, já está contratado também obras para fazer um dique e fazer com que, então, as cheias do arroio e feijó, que são uma coisa assim recorrente da cidade, elas estejam controladas. Então, esse é um estudo que está sendo anunciado, mas que ele já está em pleno andamento, a medida de quatro projetos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma